E, make sure que o seguro, eu vou ler essa letra um chiquito no hobby bom. Porque o bebê já avisava, eu vou comprar um seguro, então eu vou entrar em topo para pagar acute care e acute oncronic care. Não ficar com, se eu vou ter uma letra crônica, é chance grande que eu não tenho que pagar nada. Então, você ler essa é papel hobby bom. E se eu não estou comprando a letra, eu vou esconder a gente que se está comprando. Se é seguro, está um. Se é seguro, está um. Dois, vai votar insuficiente sem. Então, você pensa, what if? Não, what if? Como é que o bebê só? Não, what if? Vou virar malo em topo de intensive care. E está, roupa e custoso. Dois, esse é o problema com a tomou roupa de risco, a bair busca de seco de opinião, com toda a compreensão, relax, virar malo, em topo de um hospital, e para colma, em topo de um hospital, eu vou te dizer o nome da minha, eu vou te dizer o nome da minha, eu vou te dizer o nome da minha, esse é o hospital que está bem tendo de nós, em Gatiba, de lá 80, na Bogotá. Nunca me vi, não me entendo que o hospital está tratando de estado aqui. Para mim, é que a família, eu me sou a conta na banda também, e a nossa, eu estou a uma, via Embarrada e o governo de Colômbia, nós também entregar um queijo contra o hospital aqui. Por isso, está algo outro. No momento, quando eu acerco, as vezes, as vezes, também, para comunicar comigo, me tem comunicação com a família também, nós precisamos, por mim, estar assim, claro, eu não posso nada. Como ministro da liberdade, o único poder que eu tenho para portar ajuda, tem que viajar fora, via ACTV, para a lei de ACTV, para proibir-me de fazer uso da lei de ACTV, para caso na cena. Por isso, é nota, redecta jurídicamente. E fica, se a minha firma, em momento, por isso, eu me entendo para pagar o custo. E eu não tenho sempre a ser. Ojalá, eu me entendo. Pois, agora, nós vamos deliberar, buscando como nós podemos chegar para ajuda de família. Na final, nós estamos em HSA, ou em Bahámi, por isso, eu não estou na altura, de Ture e Leina, claro, mas, por isso, mas, por isso, eu me entendo para pagar o custo. E assim, eu me entendo para o Canadá, por isso, eu me entendo para pagar o custo, por isso, eu me entendo com a DBB, com o meu contato bom com ela, e não nos ajuda. Então, pois, eu não estou comprando, eu estou lamentando, porque eu estou querendo um caso, ou é lamentável, ou é doloroso para a família, eu estou comprando, pois, eu não estou dando nenhum direito de ganhar, porque eu não estou contento, porque o processo dura a roupa, eu estou comprando, eu estou admitindo, o processo dura a roupa, tem um momento que nós podemos chegar na solução para ajudar a família. E a lesson learned, está-se agora, que não tem um protocolo, e não tem um drive-book, pecado não aqui. Então, eu prometi, e uma palavra junto, com o meu presidente, e também com o colega Paul Cruz, que nós também trazem um protocolo, para garantir, que no futuro, no momento, um cidadão, se você não tem culpa, ou não, não tem nada, nós precisamos ter um protocolo, que no momento, quando ele bate na nossa porta, que é um pouco mais livre. Ainda, queremos estar bem duro, mas eu vou me dizer, eu vou me dizer, que não tem um caminho legal, eu vou me dizer, eu vou me dizer, eu vou me dizer, eu vou me dizer, se você não tem um caminho legal, você está cometendo um acto ilegal, como ministro, então eu vou entrar em torno, com o seu ex-ministro, com o dever de seis mil flores, e eu vou me dizer, eu vou me dizer, eu vou me dizer, eu vou me dizer,